John Deere, Banrisul, Supra, Florestal, Vetinil e KTO apresentam Essa é a formação do pódio com os vendedores da categoria Fêmeas no Frente de Ouro 2024 Tá formado o pódio, parabéns campeões, parabéns aos melhores do ciclo Dudu, Ricardo, Caetano Tá bonito esse abraço aí do Dudu e do Caetano Eu acho que o índio missioneiro, né? Com a média final de 21,177, box 14, Capanegra, Dona Guinda, TE Creadores do Monstro, Fernando André dos Bons Dudu Quadros, em latina Capanegra, Dona Guinda, TE É A filha do Esquivado Calabaça Ele repetindo a mesma cena do seu primeiro freio de ouro com Capanegra A quinta sinfonia lá em 2017 Que repetiu com a coavia também E agora Seja bem, agradecendo, verdade, Estela Parabéns Dudu, craque, fenômeno Ele que estreou já no pódio, no topo do pódio, lá em 2017 Correndo sua primeira final do freio de ouro Ano passado ele quebrou o recorde também De montarias Aí o criador Cumprimentos Criador Esse merece todos os louros, esse merece nossos aplausos, nosso reconhecimento E a Martina que está sempre no lombo do cavalo também, curtindo, crescendo e aproveitando tudo isso Olha para o telão e abana Esse é o trabalho importante do criador O alquimista Fernando Dornelis Pons Essa alquimia de fazer bons cavalos Ele tem É o quarto freio que o Dudu vence com a Capanegra Quinta sinfonia Aquavia Donha Guinda e Onha Guinda Freio de ouro fique Isso aí, com Dudu, três freios Três freios de ouro e freio fique Ah não, Dudu, não, Dudu, é o seu Roberto 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 Olha lá, gurizada O Inácio levantando o freio Ele que O Inácio, o Felipe Finalista do freio jovem, né? Não, e eles são Isso aí, vão com o freio jovem E eles acompanham o voo diariamente Inclusive até durante a pandemia Moraram na estância E tiveram aí essa aula diária com o voo Com certeza, com certeza Eles vibram muito Estela, uma pessoa que não está aqui E merece a parabenização É o seu Everaldo Silveira Exatamente Que passou mais de ano com essa égua Fez, construiu Fez a base Fez a base da égua lubuna Que é uma pessoa É um bruxo mesmo, né? É É um bruxo Ele é diferente da dor É um bruxo dos cavados Em curto espaço de tempo Que ele faz com os animais Vamos lá, igual aimiz Bruxo 5 3 W looki 1 5 5 11 9 11 22 15 16 16 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.